O Senhor, que venha a cantar o reino de nós, a bênção de Deus, eu sou poderoso, Pai, Espírito Santo. Amém. A todos, boa noite, cantando, e em paz, e o Senhor sempre nos agrava. Amém. A todos, boa noite, cantando, e em paz, e o Senhor sempre nos agrava. Amém. A todos, boa noite, cantando, e em paz, e o Senhor sempre nos agrava. Amém.